Meus caros amigos muito boa tarde boa tarde para todos saudações vascaínas sempre na medida do possível. Hoje eu resolvi gravar esse vídeo como não poderia ser diferente. Hoje no dia de hoje se completa cinco anos sem Eurico Miranda no Vasco da Gama. Para mim uma pessoa muito especial que eu tive o prazer de conhecê-lo e de conviver com ele por vários anos e eu conheci na íntegra quem é, quem era Eurico Miranda. O Eurico é um, na minha concepção e aqueles que o conheceram, para mim foi inegavelmente o maior dirigente da história do Vasco. Um dos maiores vascaínos, existem outros, mas ele foi um dos maiores vascaínos que eu conheci. Um dos maiores dirigentes do futebol brasileiro, talvez tenha sido o último cartola do futebol brasileiro, cartola no bom sentido. Eurico dedicou quase 50 anos da sua vida em defesa da instituição clube de regatas Vasco da Gama. Ele estava sempre à frente para defender o clube, quando o clube era atacado. Teve a coragem, que outros não tiveram, de expor todo o seu nome, muitas vezes esquecendo até da própria família, para se dedicar ao Vasco e ter peito de enfrentar o maior câncer que existia no país, que chama-se rede esgoto de televisão. Coisa que poucos tiveram essa coragem. Ele foi perseguido por essa emissora durante quase 30 anos e não foi por ter colocado um logotipo do SBT na cabeça do Vasco. Isso foi a história que eles venderam, né? O Eurico foi perseguido por ter a petulância de peitar a rede globo de televisão, de peitar o esquema que era feito sempre para prejudicar o Vasco, sempre para diminuir o Vasco. E o Eurico jamais permitiu isso, jamais permitiu que o Vasco fosse subserviente, que fosse coadjuvante. O Eurico sempre defendeu um Vasco de primeira, de primeiríssima linha. Coisa que hoje, infelizmente, não existe mais. O Eurico sempre dizia uma frase, a verdade prevalecerá. Enquanto ele foi vivo, a verdade prevaleceu. Não conseguiram provar nada contra ele. Nada que desaponasse a sua conduta moral e outro tipo de conduta. Não conseguiram provar. Eurico não teve, não foi processo, tem um processo no seu CPF. E mesmo assim, ele continuou combatendo, combatendo o sistema. Isso que aconteceu agora com o Vasco, de venderem o Vasco, o Eurico era um visionário. Há 14 anos atrás o Eurico já dizia isso. A intenção desses caras, esses caras que eu digo é a turma do Mude, é vender o Vasco. Chegou a dizer que o Vasco, algum dia, ia aparecer um americano com três consoantes, um Joe da vida. Quase que ele acerta o nome do cara. Olha a visão que o Eurico tinha. E eles lá em 2008 não conseguiram fazer isso, porque o Eurico ainda tinha uma força política no Vasco. E barrou. Eles queriam já incluir no Estatuto do Vasco, para que o Vasco se transformasse numa SAF, ou num clube de empresa, ou o nome que eles quisessem. E o Eurico barrou e não permitiu. Eles passaram mais 12, 13 anos e eles conseguiram, depois que o Eurico, já com a saúde debilitada, quando não podia praticamente fazer mais nada, sem força política, eles conseguiram concretizar o golpe que eles queriam, que era vender o Vasco, para aqueles amigos que eles escolheram a dedo para vender, ou seja, um ex-traficante de droga, condenado nos Estados Unidos. Então o Eurico estará sempre, sempre na história do Vasco. Daqui a 20, daqui a 30 anos, o nome do Eurico vai ser lembrado. E muitos ainda vão reverenciar o Eurico. Essa molecada aí hoje de 10, 15 anos, quando tiveram 40 anos, 50, vão se lembrar do Eurico. É só acompanhar o que o Eurico fez pelo Vasco e o que essa gente que está no Vasco hoje, que venderam a alma do Vasco, o que esses caras fizeram com o Vasco. O que eles fizeram foi entregar o Vasco. O Vasco hoje está à deriva. O Vasco não tem ninguém que comande os destinos do Vasco. O Vasco está entregue às traças, entregue às baratas. Então eu não poderia deixar de prestar essa homenagem ao Eurico, que hoje faz cinco anos que ele se foi. Eu tenho certeza absoluta que se ele fosse vivo, com saúde, mesmo com a idade que fosse, esses caras jamais teriam conseguido fazer o que fizeram com o Vasco. Você não tem a menor dúvida disso. Ele não ia permitir que fizesse isso. Mas eles se aproveitaram, são os covardes que nunca tiveram a coragem de botar a cara durante esses anos todos. Grandes empresários, como aquele de Santa Tereza, que já morreu, não tinham coragem de aparecer. O único que teve coragem de botar a cara foi o Eurico, prejudicando a sua saúde, prejudicando até a sua família. E esses outros caras, enquanto o Eurico peitava o sistema, eles conspiravam contra o Eurico nos bastidores e, paralelamente, prejudicavam a instituição. Enquanto a instituição teve sob o comando do Eurico, ela foi respeitada, ela tinha representatividade nas confederações, nas federações. Depois que o Eurico se foi, tudo isso se perdeu, se formou uma geração de alienados, uma torcida alienada, que mesmo nas grandes conquistas sobre a direção do Eurico, essa torcida criticava o Eurico. A torcida criticava, e até hoje ainda critica, o maior vencedor de títulos na história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então fica aqui a minha sincera homenagem ao Eurico, Eurico Miranda, Ângelo Suspensórios de Oliveira Miranda, um dos grandes vascaínos que eu tive a honra de conhecer, e tive a honra de admirar o quanto ele foi vivo. É só esse pequeno vídeo que eu não podia deixar passar batido. Agradeço a vocês que vão ver o vídeo. Quem gostou, repassa. Quem não gostou, faz o que quiser. E a gente está por aqui sempre para falar alguma coisa. E hoje eu resolvi falar de Eurico Miranda. Um forte abraço a todos, uma boa tarde. Os cães ladram e a caravela passa sempre a pesar dos pesares. Até o próximo vídeo.